Vascaína do Serra O arroba Vascaína do Serra no Instagram Lá no final eu quero bater um papo com a galera Que me deu uma força aí Com relação ao outro estúdio lá Que hoje eu já comprei as tintas, beleza? Bom, vamos tocar aqui Vou falar sobre reuniões Vou começar com uma que houve ontem Horas antes da partida contra o Urubu Houve um encontro, aquela reunião Que falaram que o Jorge Salgado pediu uma antecipação A reunião do conselho Os conselheiros da SAF Que é o Jorge Salgado, Duque Strato, os executivos da SAF Junto com o Josh Wander Que é sócio-proprietário Através de videoconferência Estava lá o Paulo Brax Estava lá o senhor Luiz Melo E rolou uma lavagem de roupa ali Segundo informações Mostraram preocupação com o momento do time E prometeram contratações Para a próxima janela O problema não são contratações para a próxima janela A gente fez quase 20 contratações Nessa janela É o perfil de contratação Esse negócio de dizer que prometeu contratações Para mim não cola Duas coisas que eu acho que devia ter sido falado A respeito dessa reunião Eu não ouvi Primeiro Prometeram mudar o perfil de contratação E ir ao mercado buscar jogadores Para resolver o problema do Vasco Aí sim Aí eu ia falar Beleza Apesar de não acreditar Eu ia falar É isso que eu queria ouvir E a segunda situação é Sobre o não pagamento das dívidas Que a 777 criou Na Vasco Saf Também não ouvi falar Não falaram absolutamente nada Então Para mim Uma reunião Para mais do mesmo Absolutamente nada Aí você pula Para uma reunião Que aconteceu hoje No CT do Vasco Com o Paulo Brax Com o Abel Braga E o Maurício Barbieri Antes de falar dessa reunião Eu queria falar O Abel Braga faz o que no Vasco O papel dele é de VP de futebol É aquele cara Que é o coordenador técnico O auxiliar É o coordenador técnico mesmo Ele é o gerente Ele é o chefe Do Maurício Barbieri E o que ele faz no Vasco? Porque ele nunca colocou Uma cara em entrevista Para dar satisfação Nunca vi falar Que ele cobrou alguma coisa Só apareceu para dizer Que o torcedor do Vasco Não ia sofrer mais E ontem um vídeo Que viralizou dele aí Na internet De um cara filmando E ele se passa puto Perguntando Tá filmando o que? Só isso Fora isso Ele tá recebendo Um ótimo salário Para não fazer Absolutamente nada No Vasco Aí rolou essa reunião Entre Paulo Brax Abel Braga E Maurício Barbieri Para conversar Sobre o momento Do Vasco também E adivinha O Maurício Barbieri Fica no Vasco Eu falei que ele não vai ser demitido Por dois motivos O primeiro É porque custa caro Mandar ele embora Eu ouvi falar Que o salário dele É em torno de 400 mil reais Que tem que pagar Aí você tem Acho que é até O contrato até 2026 Aí você tem que pagar Referente aos salários Até 2026 Vai dar na casa Do que eu ouvi falar aí De uns 7 milhões de reais Esse O Vasco Saf Não tem dinheiro Para mandar O Maurício Barbieri Embora Muito menos Trazer um outro Grande treinador Um grande treinador Na verdade Que não trouxe Um grande treinador Então O Maurício Barbieri Obviamente Fica E fica Com a promessa Trazida Pelo Paulo Brax De que na próxima Janela terão Ele vai ter Outras contratações Para poder tirar O Vasco Dessa situação Então reunião Para lá Reunião Para cá Protesto Para lá Foguetório Em São Januário O Josh Em casa Coçando o saco O Salgado A mesma coisa E o time aí Ou o comando Do departamento De futebol Do Vasco Permanece a mesma coisa Nenhuma mudança Nenhum técnico Aí você me pergunta Vou ser bem sincero Mandar o Maurício Barbieri Embora Vai resolver O problema do Vasco Não vai Não vai O time vai ser O mesmo time Perdido e limitado A não ser que consiga Trazer um grande técnico Que consiga fazer Esse time limitado Jogar futebol Ter um mínimo De organização Dentro de campo Então mandar o Maurício Barbieri Embora Eu acho que só isso Não resolve O problema do Vasco Mas o Maurício Barbieri Já deveria ter sido Mandado embora Aliás Não deveria ter sido Contratado No jogo contra o ABC Deveria ter sido Mandado embora Depois do jogo Contra o Santos E as asneiras Que ele falou Ele deveria ter sido Mandado por justa causa Né E agora Ontem Depois da coletiva Lá De pós-jogo Do jogo do Urubu Aquela risadinha dele No final da coletiva Era outro motivo Para demitir ele Para mim Sumariamente Ele não deveria Continuar no Vasco O Barbieri Continuar no Vasco É uma afronta Ao torcedor vascaíno Né E aí É um tapa na cara De quem defendeu Toda essa putaria No Vasco Da Gama Tá rolando Circulando Nas redes sociais Foto do Maurício Barbieri Viajando E os filhos dele Com a camisa do Flamengo Eu não vou colocar Não vou fazer isso Porque eu respeito A criança Acho que não tem nada a ver Envolver a família Com isso Mas o Maurício Barbieri É Flamengo Também Ele treinou o Flamengo Eu mostrei uma entrevista Eu mostrei uma entrevista aqui Dizendo que o filho dele É Flamengo Se o filho é Flamengo Obviamente o pai Deve ser Não vou falar Obviamente Mas deve ser também Falou que tem um carinho Muito grande pelo Urubu Tem vontade de voltar Para treinar eles Aí o Maurício Barbieri É Flamengo Aí o presidente da SAF Do Vasco É um flamenguista Aí o cara Do departamento de médica É flamenguista A secretária Do Jorge Salgado É flamenguista O jornalista Que cobre o Vasco E tem informações Quentinha É jornalista O outro jornalista Que solta Todas as As notícias Exclusivas do Vasco Que é o Vene Casagrande Tem tudo de dentro do Vasco É jornalista É o mundo de É jornalista É flamenguista A gente é cercado De mulambo Por todas as partes E aí Pergunta-se Por que as coisas No Vasco Não dão certo Tiraram o Vasco Da mão do Vascaíno Doaram o Vasco Para uma empresa Sabe lá de que Que faz sei lá o que Com um cara que Respondeu criminalmente E com um monte De flamenguista Tomando conta do Vasco Em cargos Inclusive importantes Como é Do presidente Imagina o Flamengo Vira uma SAF E o presidente Da SAF do Vasco Que é Vascaíno Você acha que isso ia acontecer No Palmeiras O Palmeiras vira SAF E o presidente Da SAF do Vasco É um corintiano Em clube nenhum Eu tô falando dos grandes Eu vou botar aí O Vila Nova Vira uma SAF E o presidente Do Vila Nova Tosse pro Goiás Em clube nenhum Isso ia acontecer Só no Vasco Que isso acontece E você tem que aceitar Sabe por quê? Porque agora A gente tem um dono A gente não A puta que o pariu Eu A gente não O Vasco O Vasco O futebol do Vasco Agora tem um dono E eles vão fazer O que eles quiserem Estão cagando pra você Por isso que o Barbieri Vai ficar Por isso que não falaram Das dívidas do Vasco Por isso que essas reuniões De engana bobo Ou pra dar notícia Só foi feita Hoje e ontem Pra isso Só pra isso Só pra views Só pra dar satisfação Mas No fundo No fundo Vai continuar tudo A mesma coisa Bom Eu quero trazer Uma notícia aqui Que eu vi agora há pouco Na Bet365 Sobre Sobre o Igor Catatau Jogador aí Do Rio de Janeiro Um jovem Que esteve no Vasco Ele foi julgado Pelo Tribunal de Justiça Desportivo E ele foi banido Do futebol Pelo menos no Brasil Ele tá jogando no Irã Né Ele Cabe recurso A punição Ela é só pra âmbito nacional Não tem efeito lá fora E aí É uma tristeza Porque ele Foi julgado Por ter Sido o intermediário De cinco jogadores Do Sampaio Corrêa Em esquema De manipulação De resultado Então tá aí Envolvendo diretamente Um jogador Que esteve recentemente No Vasco O Igor Catatau Foi banido Do futebol Pelo menos No Brasil Antes de finalizar Vou trazer aqui Um Twitter Do Dandam Você lembra o Dandam Lá O comentário O narrador da Globo Aquele que falou Que Salgado Era do caralho Defendeu a entrada Do Salgado A Saf Ele falou Que a Saf Do Vasco É a mais bagunçada Ele falou Que no Cruzeiro O Ronaldo Sabe A importância Do clube No Botafogo O texto É apaixonado Por futebol E entende Do riscado Né Vive disso E no Vasco É comandada Friamente Né E aí ele fala Que a derrota Não parece ter doído Em algumas pessoas Então tá aí Um Twitter Do Dandam Falando sobre A Saf Do Vasco Eu vou deixar um vídeo Da ESPN Pra finalizar aqui Mas antes Só vou agradecer Uma galera Aí Vocês são foda Vocês são foda Eu hoje fui comprar As tintas Né Pra fazer o estúdio Lá Na casa Fiz o forro Amanhã eu vou lá pintar Pra poder mudar Na quinta-feira Quinta e sexta Eu vou estar mexendo Com mudança E uma galera Mandou a grana Pra me ajudar Lá No estúdio novo Então Quero agradecer O Danilo Meu amigo Danilo De Sociedade Malta Tá fazendo uma falta Do caramba O Danilo Com as lives dele É O Jorge Anjo O Leandro Santos O Márcio Santos A Maria Gomes O Paulo Silveira O Manuel Gomes O Márcio Souza O Nilton Santos O Claudinei Silva O André Dias E o Maicon Eliseu Porro Quando eu vi hoje Essas mensagens chegando Galera mandando aí Pix Pra me ajudar Eu comprei as tintas hoje Né Deu uns 400 reais Vou comprar uma mesa Pra fazer Pra colocar ali Tipo uma mesa De centro Pra colocar os microfones Fazer as lives E vou dar uma enfeitada Lá Vai ficar bem legal Quero agradecer A todos que ajudaram Aos que não puderam ajudar Deus abençoe Sua vida O seu lar Com prosperidade Tá bom Muito legal E ver que A galera chega Quando a gente precisa Muito legal Então Eu vou deixar aqui Um vídeo da ESPN Na ESPN O debate era Sobre cenário Sobre o cenário político Do Vasco E a transformação em SAF O Vasco ter se transformado em SAF É uma coisa O Vasco ter sido vendido Pra 777 É outra coisa Começaram a separar Essa parada Eu já tinha falado sobre isso O Edmundo falou sobre isso ontem Agora na ESPN Debateram isso Uma coisa O Vasco ter se beneficiado da lei Ter vendido Ter votado no conselho Na assembleia E virado Aberto Uma SAF Que é Sociedade Anônima do Futebol É o novo CNPJ E ali você tem O regime centralizado E as contas equalizadas Pra você Trabalhar o clube Se precisar ser vendido A outra coisa Foi a venda do Vasco Pra um grupo Pra um grupo Errado Um grupo que Ninguém tem confiança Pra um grupo Que tá mostrando aí Que não tá colocando dinheiro No Vasco Então vou deixar Pra finalizar A ESPN Falando sobre Essa repercussão Do Vasco Ter se tornado Uma SAF Que é uma coisa E do Vasco Ter sido vendido Pra 777 Que é outra coisa Curte o vídeo Compartilha Se inscreve no canal Fique com Deus Saudações Vascaínas Um dia o Eurico caiu Em 2008 E de lá pra cá O Vasco Não conseguiu ter Efetivamente Grupos políticos Sedimentados Estruturados Pra melhor gestão Do clube A anterior A ruim Acho que vieram Depois também foram E o que é pior Em função Dessa questão Da divisão De ideias Pensamentos E interesses Principalmente O Vasco Se tornou Essa grande pizza E o torcedor Sofre Porque ele sabe Que o modelo Associativo Estava falido Mas há uma discussão E essa eu acho Muito legítima Se o fato Do Vasco Ter vendido futebol Era o mais adequado Para esta empresa Que comprou Eu acho que o debate Agora é esse Será que a 777 Baseado Esse diagnóstico Em outros trabalhos De outros clubes Era de fato A empresa mais adequada Para poder comprar O futebol do Vasco É uma discussão O Vasco O Vasco Chega a virar SAF Eu não tenho A menor dúvida Diga Bruno Não, não É isso Não é o fato De ter virado SAF A discussão É para quem A SAF Foi vendida Exatamente Mas Mas Do Vasco O Vasco A